O presidente Donald Trump no dia de ontem foi sensacional, ele mandou um recado, esse recado eu acho que certamente o Lula escutou, o Xandão também está escutando, o mundo todo assistiu ao vivo o recado do presidente Donald Trump aqui dos Estados Unidos. Nós vamos falar sobre esse recado, eu vou trazer de volta aqui o menino, aquele menino que é mais homem do que todos aqueles da nossa Câmara de Deputados, o Nicolas, quando ele se recusou a ficar em silêncio contra o ditador Alexandre de Moraes. Aquele menino ali é muito homem e muitos daqueles homens ali são mais meninos do que ele, essa é a grande realidade, você encontrar os bundões, os mono-ovos e também aquele bando de rabo preso que nós temos o nosso ali como deputados e senadores. E vamos fazer um giro de notícia e a gente termina a nossa live, então você vai para a gente entender. Vamos começar aqui com esse vídeo antigo, não é um vídeo novo, mas na luta que o Alexandre de Moraes tem para emedrontar o povo brasileiro, nós precisamos de homens que não estão intimidados com o cabeça de ovo. E não tem maior exemplo do que o Nicolas, quando fala na frente de todo mundo as verdades sobre o cabeça de ovo. Então vamos o Nicolas aqui, eu acho que isso aqui faz uns, naquela época, deve fazer uns três meses atrás, mas a gente tem que mostrar isso aqui todo dia, porque nós precisamos acreditar no Brasil. E a gente só acredita no Brasil com pessoas como essa, vamos lá. Eu quero mandar aqui um recado específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como quem já viu o Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo, pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão. Então o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes, chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer um minuto de silêncio pelo presão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu Estado, e agora quis dizer ainda que vai se aposentar horas. Rodrigo Pacheco, vou te falar uma coisa para você, não tem otário aqui nessa mesa, porque eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, para daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne o governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando eu estou sendo, inclusive semana que vem eu estou na Polícia Federal, para poder explicar o porquê que eu chamei a Lula de ladrão, não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais, não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente sem nenhum medo de retaliação, porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui, embora eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. O ministro Alexandre de Moraes chega, o senhor não irá ganhar essa batalha, porque toda a tirania, toda a tirania. Nós tivemos o Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos o Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Com certeza, a gente tem que repetir mais e mais esse vídeo para dar força ao povo brasileiro a entender que esse ditador, um dia ele vai cair. É questão de tempo. E falando em ditador, o presidente Donald Trump, como eu falei para você, ele mandou um recado para o mundo. Eu vou começar com esse recado que o presidente Donald Trump mandou ao mundo, e depois a gente vai fazer a tradução, que foi um dos melhores, eu acho, que foi um dos melhores discursos que eu já vi na minha vida, principalmente com o presidente americano. Espera aí, deixa eu mudar o volume aqui, botar o volume no microfone. Espera aí, assim vai ficar melhor o volume para todo mundo. Vai ficar aqui, pronto. Espera aí, deixa eu botar aqui, botar o volume aqui. Então o presidente Donald Trump, ele mandou uma mensagem, que eu vou começar com um recado que ele deu para o mundo, e depois eu vou colocar aqui, e a gente vai fazer uma tradução ali, dos primeiros minutos da fala dele, tá? A fala dele foi, cara, eu acho que a fala dele foi mais ou menos uma hora e meia, né? Uma hora e meia, imagina o Biden, o Biden não consegue conversar dois minutos. Ele falou numa hora e meia, é algo assim, é abismal, né? Vamos ver aqui. Espera aí, o cachorro bateu aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho, aí. Olha só, vou tentar traduzir para você. Olha o recado que o presidente Donald Trump manda ao mundo. O presidente Donald Trump, ele fala para os terroristas do Hamas. Nós queremos que você solte todas as pessoas que foram sequestradas e que você faça isso antes que eu assuma a presidência. Porque se eu assumir a presidência e você ainda estiver com essas pessoas, você pagará um preço muito alto. Olha a ameaça que o presidente Donald Trump faz aos terroristas. Escuta de novo. Então aqui, pessoal, o que acontece? Nós sabemos que o presidente Donald Trump está observando esses problemas que estão acontecendo no mundo, né? A guerra na Ucrânia, a Rússia atacando a Ucrânia, a guerra do Hamas atacando Israel. E eu tenho certeza que o presidente Donald Trump também está olhando para a situação no Brasil. Essa mensagem que o presidente Donald Trump manda para Hamas, ele está mandando também para os amigos de Hamas. E uma pessoa que nós sabemos que é muito amigo de Hamas é conhecido como bandido. O nome dele é Lula, mas a maioria do povo brasileiro o conhece como ladrão. Esse que hoje é presidente do Brasil, está como presidente do Brasil, é um apoiador do Hamas, é alguém que ajuda a Hamas e é alguém que vai ter muito problema se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. E lembrando a você que o presidente Donald Trump está sabendo do que está acontecendo no Brasil. Ele tem uma raiva muito grande de ditadores. Ele tem raiva muito grande dessas pessoas que vão perseguindo pessoas do dia 6 de janeiro. Ele já falou que se ganha a presidência, ele vai perdoar todo mundo do dia 6 de janeiro, porque são pessoas presas ilegalmente. Ele vai olhar para o Brasil, ele está olhando. E como eu falei para vocês na nossa live de ontem, ele está colocando o Paulo Figueiredo, a Ludmilla, vários deputados brasileiros, várias pessoas. O Elon Musk, eles estão preparando um dossiê para o presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump ganhando essas eleições, ele terá acesso a um dossiê. Ele vai saber tudo o que o Xandão fez no verão passado. Ele saberá tudo o que o bandido fez no verão passado. Ele saberá tudo. As pessoas que estão sendo perseguidas, as ilegalidades que são feitas nos Estados Unidos e no Brasil. Porque as ilegalidades não só são feitas no Brasil, existem agora ilegalidades feitas nos Estados Unidos. para prender o Felipe Martins, eles fizeram ilegalidades nos Estados Unidos. Nós estamos falando de crimes graves contra a soberania americana. Então, tudo isso está sendo visto pelo presidente Donald Trump. Pessoal, ele está observando essa injustiça. Ele está observando. E como o Eduardo Bolsonaro falou, isso vai dar merda. O presidente Donald Trump resolve isso rapidamente. A mesma mensagem ele mandou para os terroristas. Vocês soltam essas pessoas porque eu estou chegando. E se eu chegar, vocês vão pagar um preço muito caro. Muito caro. Eu quero ver, rapaz. Eu quero ver o que eles farão quando o presidente Donald Trump chegar. E aqui, pessoal, vamos agora. Os números foram absolutamente incríveis. Para ver o gráfico, eu comecei a, assim assim, virar para a minha direita. E para que eu olhasse para esse telão que tinha, eu tive que olhar e virar para a minha direita. E eu estava a ponto para virar um pouquinho mais, mas eu estou muito feliz que eu não fiz. Eu escutei um barulho, o barulho, né? Você vê, eles botaram aqui, né? A foto da bala, né? Está vendo? A foto da bala. É incrível que eles conseguiram chegar a foto da bala. Inacreditável. E tem gente dizendo que é feio. Eu senti algo me atingindo muito, muito, muito forte. No meu ouvido, na minha orelha direita. Eu disse a minha orelha direita, e eu falei para mim, uau, o que foi isso? Só pode ser uma bala. E eu fui, botei a minha mão direita no meu ouvido, e eu senti o sangue nas minhas mãos. Minha mão está cheia de sangue. Minha mão está cheia de sangue. Absolutamente, blood all over the place. Tinha sangue todos os lados. I immediately knew it was very serious that we were under attack. imediatamente eu vi que era algo muito sério e estava sob um ataque. And in one movement proceeded to drop to the ground. E imediatamente comecei a tentar me abaixar. Bullets were continuing to fly. As balas continuavam a vir uma atrás das outras. As very brave secret service agents rushed to the state. e com os seguranças secretos, com muita bravura, subiram ali no palanque para tentar pular na minha frente. And they really did, they rushed to the state. Alguém está falando que o microfone está meio baixo. Sabe por quê, pessoal? Porque eu estou longe do microfone para que eu não fique meu cabeção na frente da câmera. Eu estou longe do microfone. Eu posso ligar o outro microfone se vocês quiserem. Talvez melhore o som. Eu posso botar o outro microfone aqui. Fazer um. Aí talvez melhore agora. Peraí, deixa eu apagar. Bom, agora eu acho que meu som vai melhorar, porque agora está aqui perto de mim. Vamos tentar melhorar assim. Está saindo o dobro e assim o som está bom. Diz se o som ficou melhor assim. Melhorou? Pronto, vamos lá. Estas são ótimas pessoas. Great risk, I will tell you. And pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere and yet in a certain way I felt very safe because Tinha sangue em todos os lados, mas de um certo modo eu me senti seguro. I had God on my side. Eu senti que eu tinha Deus do meu lado. Eu me senti muito seguro porque eu estava sentindo que Deus estava do meu lado. Ok. A coisa incrível é que antes do tiro, a coisa amazia, a amazia seria coisa uau, antes do, incrível, a coisa incrível antes do tiro. se eu não tivesse movido a minha cabeça naquele último segundo, a bala teria pego exatamente na marca, no caso, na cabeça dele. Eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje à noite. nós não estaríamos juntos. O mais incrível aspecto daquilo que aconteceu naquela tarde, no lua, foi realmente visto depois. Quer dizer, aquela coisa incrível que aconteceu naquela noite foi depois que nós conseguimos ver. Em quase todos os casos, como você provavelmente sabe, quando você tem um único tiro, quando você tem um único tiro, foram vários tiros. Algumas pessoas correram para as saídas, mas não nesse caso. É muito inútil. Aí ele falou, desculpa, vamos tentar traduzir melhor. Ele disse que normalmente, quando se escuta um tiro, as pessoas entram em pavor e começam a correr, correr por cima das outras. Mas dessa vez, aconteceu algo incrível, porque foram vários tiros e as pessoas não correram. As pessoas ficaram aonde estavam. Esse grande número de pessoas, muitas pessoas ali, eles ficaram parados e não se moveram. Era um silêncio. E muitos deles, automaticamente, se levantaram e começaram a procurar aonde estava o sniper. Nós sabíamos que tinha o sniper. E começaram a apontar aonde estava o sniper. Começaram a apontar aonde ele estava. Você podia ver as pessoas que estavam atrás de mim e apontando. Você consegue ver isso. E o problema é se as pessoas tivessem entrado em desespero e começassem a correr, poderiam ter corrido em cima de outras pessoas e poderíamos ter um caos. Várias pessoas poderiam se machucar e até mesmo morrer. E a razão, o motivo pelo qual as pessoas não correram e as pessoas ficaram paradas em silêncio, observando, é porque as pessoas olharam e elas pensavam que eu estava numa situação muito difícil. Talvez alguma coisa muito séria teria acontecido, como se a bala tivesse realmente matado ou se fosse um ferimento triste, né? Eles viram o sangue e pensaram, na verdade, muitos foram mortos, mas eu estava morto. Muitos pensaram que naquele momento eu estava morto, por isso que ninguém se moveu. Eles pensaram que foi um tiro na cabeça porque eles viram o sangue. e tem uma estatística que a orelha é uma das partes que mais sangra no corpo. Eu perguntei ao médico por que tanto sangue na orelha? Ele falou que a orelha é uma das partes do corpo que mais sangra. As pessoas não queriam sair porque as pessoas estavam preocupadas e você conseguia ver aquele amor que as pessoas têm por mim e por isso elas não queriam sair. As balas estavam voando e as pessoas a si mesmo com coragem estando ali. As balas estavam voando e até mesmo o Secret Service que estava ali estavam arriscando suas próprias vidas. E aí tudo parou. aí nós temos o nosso sniper muito mais distante com uma só bala matou o assassino. De acordo com a Globo assassinou o assassino. Só a Globo pode falar uma merda dessa. eu supostamente não era para estar aqui hoje. Eu não era para estar aqui hoje. então ele disse por exemplo eu não era para estar aqui hoje vocês referindo que eu teria que eu estaria morto. Eu estaria morto. Hoje eu não estaria aqui porque eu estaria morto. E todas as pessoas começaram a dizer sim, você deveria estar aqui hoje sim, você teria que estar aqui hoje. Ele falou muito obrigado mas eu não era para estar aqui hoje. eu estou aqui hoje em frente de todos vocês somente pela glória de Deus. vendo as reportagens de todas as pessoas muitas pessoas dizem que realmente foi um milagre. Deus salvou minha vida. quando eu vi e comecei a me levantar as pessoas estavam confusas porque eles pensavam que eu estava morto. e havia muita tristeza tinha muita tristeza tinha muita tristeza eu conseguia ver na cara das pessoas que estavam todos muito tristes pensando que eu estava morto. eles pensaram que tudo tinha terminado que eu estava morto. e eu queria fazer algo para mostrar para todas essas pessoas que eu estou bem eu estava bem. eu levantei a minha mão na frente de milhares e milhares de pessoas que ali estavam as pessoas sem respiração querendo saber o que tinha acontecido está morto está vivo está ferido e aí eu levantei e fiz esse sinal com a mão direita fight, 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 fight e todas as pessoas começaram a fazer uma vez que eu consegui levantar a mão nessa posição falando fight e vocês todos viram isso e as pessoas chegaram à conclusão de que eu estava bem ou seja, eu tinha me livrado Deus tinha me salvado então eu estava bem então eu vi o povo com muito orgulho por esse país com muita força gritar de uma forma que eu nunca ouvi before antes nunca escutei algo assim por toda a minha vida eu vou estar a agradecer por tudo isso da live do presidente Donald Trump o speech dele foi de uma hora e meia então esses primeiros mais ou menos 20 minutos foi o mais importante porque esses primeiros 20 minutos ele falou em unir os Estados Unidos que ele é o presidente tanto para o negro como para o branco como para o latino para o asiático ele é presidente para todos e ele trouxe essa mensagem de união o negócio é tão forte tão forte porque o pessoal as pessoas às vezes elas não entendem o quão poderoso é uma imagem as imagens são poderosas tão poderosa que eu quero mostrar para você um cara que vocês conhecem vocês conhecem esse cara olha vê se você não conhece esse cara você conhece esse cara aqui quem é esse carinha você conhece vocês conhecem ele não conhece o Marquinho olha o que o Marquinho falou aqui tem muitas coisas malucas continuando nessas últimas semanas pessoalmente você vê o presidente Donald Trump se levantando depois de ter levado um tiro na cara botando as mãos para cima junto com a bandeira americana é um dos most badass não sei nem como é que eu falo badass mas badass seria como é que a tradução foi aqui badass como que eles botaram a tradução aqui badass seria impressionante uma das coisas mais impressionantes então você tem o Marquinho esquerdinha o Marquinho esquerdinha totalmente de esquerda nojento o carinha do Facebook esse imbecil que bloqueia o Facebook da gente e ele mesmo sendo de esquerdinha ele diz cara o presidente Donald Trump levando um tiro na cara se levantando e fazendo fight fight foi uma das coisas mais impressionantes que ele já viu na história da vida dele ele nunca viu algo tão impressionante pessoal isso aqui é um cara que odeia o Trump isso aqui é um cara que bloqueou o Trump isso aqui é um cara que bloqueia a gente isso aqui é um cara que é um censurador notório da gente e ele ficou impressionado com o presidente Donald Trump se levantando e falando fight 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 todos nós ficamos impressionados e no dia seguinte o cara estava trabalhando no dia seguinte a gente fala assim cara você quase morreu ontem vai descansar vai some vai de férias não o dia seguinte o cara trabalhando o dia seguinte inacreditável e um outro dia depois o cara está em Wisconsin para fazer esse negócio do partido republicano todos os dias cara ele poderia ter ido somente ontem que era quinta-feira o dia que ele iria falar não ele foi todos os outros dias o cara está entendendo aí o outro o cara pegou um viruzinho sumiu ninguém mais sabe onde ele está mas eleito eleito 등 eleito